Bom, esse vídeo bombou lá no TikTok e eu resolvi trazer pra cá pra falar como que eu fiz essa mesa aqui, né? Tudo completo, né? Com mais tempo pra explicar pra vocês como você também pode fazer uma mesa dessa aí na sua casa. Hi, my models! Eu sou modelo nacional e internacional e falo sobre moda dividindo as experiências e lifestyle por trás da vida de uma modelo. E se você é novo aqui, não se esquece de se inscrever no canal, deixe o seu like porque assim o YouTube entende que você gosta dos conteúdos e te entrega isso também e aí você não para de nada. Não se esquece de me seguir nas outras redes sociais, no TikTok, no Instagram, que eu já tinha postado esse vídeo sobre essa mesa aqui lá no TikTok. E aqui é um tutorial mais completão dele. E deixe seu comentário se você gostou, se você tem alguma dúvida, quer dividir a sua experiência com a gente. E aí a gente conversa por aqui nos comentários também. Desde que eu me propus a gravar conteúdo, eu precisava de um espaço. E um dos primeiros passos foi pensar nessa mesa aqui. E eu queria uma estética minimalista e estilo industrial. E aí eu pensei em usar as coisas que eu tinha, né? Mas juntando as minhas inspirações de interesse e tudo mais. E também lembrei de um conteúdo de uma amiga que fez uma mesa parecida e eu falei, eu acho que pode servir, pode estar dentro da estética que eu queria. Bom, os pés chegaram, né? Foi a hora de colocar a mão na massa e fazer a mesa. Os pés vêm esses quatro, né? Só que você pode usar dois apenas como usar os quatro. O que vai determinar isso vai ser o tamanho da sua mesa. Como vocês podem ver aí na foto, ele tem que dar uma distância determinada um do outro. Para que você consiga colocar os parafusos todos certinho e expor ele de uma forma correta. A espessura da mesa também você vai ter que prestar atenção, porque vai ter o parafuso. Então pode ser uma madeira muito fina, que aí você não vai conseguir colocar os parafusos. Na hora de parafusar, eu pedi a ajudar os universitários. Foi meu pai e minha cachorrinha, que tá aí no vídeo que vocês estão vendo. Pra conseguir, porque tava bem, minha cachorrinha é de bastante, que tava bem complicado assim, bem difícil. Mas é tudo certo, tá? Essa foi a única dificuldade que eu encontrei. Bom, a questão dos custos, né? Sai muito barato, porque o valor do pé que eu comprei, se eu não me engano, quando eu comprei, tava R$109, os quatro, né? E aí o restante fica a cargo do preço da sua madeira, né? Que pode ser várias de vocês seguindo, respeitando os tamanhos. Você consegue achar algumas bem baratas. Eu já fiz compras na Leroy, de comprar esses painéis de madeira e tudo mais. E até de comprar um MDF mais fininho, mas que também era muito resistente. Na Leroy eu já fiz uma outra mesa com cavalete, que vocês estão vendo aí. Que foi com esse MDF, né? Eu cobri ela com papel contact, mas é um MDF preto normalzinho. Que é muito bom, porque eu tenho ela até hoje ainda. E bem resistente. Mas dá pra colocar porque esses parafusos não são tão grandes. Mas precisa ter uma certa espessura legal. Por que eu tô comentando sobre a Leroy e Marlene? Porque tem vários em várias cidades, vários locais. E eles têm um serviço bem legal quanto a essa coisa de madeira, quando você precisa. Porque eles cortam e tudo mais. Quando eu fiz essa minha mesa, eu fui lá pra eles. E eu já comprei outras coisas também de madeira. E eles cortaram lá. Eu não lembro se foi cobrado. Mas eu não me lembro ao certo. Eu acho que deva ser cobrado. Mais o preço e tudo mais, porque já faz um tempo. E aí, e também eles têm uma grande variedade de entrega. Então você pode comprar pela internet, entregar na sua casa. Ou até ir numa madeireira mais próxima, numa arceneira. Que talvez ele tenha alguma coisa que ele não tenha usado. Outras pessoas podem conseguir reaproveitar portas, sabe? Que as vezes você não usou. E outros materiais que você não usou. Uma prateleira. Eu já tinha essa mesa. Ela era usada como mesa mesmo. Mas ela era uma prateleira que vem num conjunto de cozinha. Foi uma cozinha, né? Que tem aqui em casa. Que a gente planejou. E a gente acabou não usando essa madeira. Então já tinha aqui. E aí eu aproveitei pra fazer essa mesa. E ela conseguiu dar esse design mais industrial. Porque ter esse acabamento rústico, né? Então se você quiser uma coisa mais assim. Procure alguma coisa que tenha um acabamento mais rústico, né? E aí eu acabei deixando os pés da cor que eles vieram preto mesmo. Porque ia ter essa pegada um pouco mais industrial que eu queria. Né? Que seguia a referência de estética que eu queria. Bom, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Da mesa que tem um design super legal e super acessível. E ainda conseguindo economizar. Eu acho que isso é a melhor coisa. E se inscreve aqui no canal. Porque vão ter mais dicas, mais coisas, mais conteúdo. E não se esquece de me seguir lá nas outras redes sociais. No TikTok, no Instagram, no Pinterest. E acompanhar tudo que eu vou postando aqui nas redes. Bom, beijinhos e até o próximo vídeo.